E rapaziada, é o seguinte, hoje Gustavo, chegou as peças da AML, chegou os cromos, ela tá assim toda desmontada, por quê? Pra poder colocar as bengalas da 150, é preciso fazer o que aí mano? Um trampo, como é que é? Bom, agora sim rapaziada, olha lá, as peças da CG, se liga mano, se liga nisso, olha só, marronzona, tudo feito na pintura mano, olha só que legal. A gente escolheu a frente da Twister rapaziada, por quê? Da Twister é da nova né, eu acho que ela fica mais chave né mano, quando montar aqui vai ficar brabo hein, cê é louco. Salve salve família Marfa, dia de rolê e Iago Moraes aqui na fita, mais um videozão pra vocês, primeiramente você que tá chegando aqui agora no canal, seja muito bem vindo, se gostar do videozão já se inscreve, fortalece daí que a gente fortalece de cá rapaziada. Passando aqui pra iniciar mais um videozão pra vocês, como vocês viram no video passado mano, a gente montou o projeto do farolzinho top aí na palpeira. E mano, na moral o projetozinho deu o que falar, eu vi que vocês gostaram pra caramba, ficou muito chave. E hoje a gente veio aqui fazer o que? Terminar de montar a CG 1985 com motor de CRF, tá ligado? Aí a galera fica falando, ah mano, é motor de CRF, mano, não é motor de CRF, CRF é só a referência que é 230 cilindradas. É um motor de 150 com pistão da CRF, tá ligado? Dentro dele tem várias das coisas que são da CRF, mas o motor por fora é de 150, então se você tá chegando aqui agora, se tem CGzinha montadinha aqui no canal, tem like, então estrala o likeão aí, beleza rapaziada? E marcha no trampo, hoje eu não tô muito bem rapaziada, eu tô meio estressado, tá ligado? Com as coisas aí que tá acontecendo na minha vida, mas mesmo assim eu tô aqui gravando um videozão pra vocês, então mano, estrala o like aí, quero ver aí 20 mil likes nesse vídeo aí mano, representa rapaziada, vocês conseguem, por favor ajuda nós aí, tá bom? Olha só quem tá aqui hoje, ela, a montadinha, olha a cajazinha, tá ali cajazinha de novo hein pai, vamos embora meter marcha. Poxa, o cajazinha tá comigo aí o dia todo viu pai, olha ela, vida é bichuda, louca demais viu, marcha no trampo, mano eu tô ansioso tanto quanto vocês pra ver essa moto montada, tá ligado? Eu tô ansioso, marcha no trampo, eu tô ansioso pra ver essa moto aqui ó, dando palma na cara dali ó. Poxa, vai dar toda hora, olha lá, brincadeira. Mano, eu tô ansioso pra caramba pra montar essa moto, tá ligado? Ainda falta muita coisa, porque como vocês viram mano, não é tão fácil assim, só chegar, colocar as peças e pronto. Como é montadinha, tá ligado? A maioria das coisas é adaptação. E agora a gente vai ter que adaptar mais uma peça mano, porque a balança dela ó, pode ver, a balança dela tá se estourando mano, olha só o ferrugem. Aqui ó, tá se estourando tudo, então a gente vai ter que trocar a balança dela, vai botar qual balança parceiro? Diz aí cajazinha. 50 mais reforçada. O pirra é louco, aí tem uma galera também falando pra gente trocar esse amortecedor mano. Eu queria saber de vocês o que é que eu faço com esse amortecedor mano, eu tiro ou não? Tiro ou não? Se for pra tirar, eu vou colocar um amortecedor normal né, aquele pretinho mesmo da 150. Essa traseira aqui também vai ter que ser feita uma adaptação aqui ó, porque vai colocar a traseira da Today. Olha o japa aí ó. Dá ali japa. Aqui no caldo de cana. Caldo de cana, pirra é louco. É a mulher do caldo de cana, esse aí. Quem tá ligado aí, que assiste aí, sabe que eu sou viciado em caldo de cana. Como é que chama na cidade de vocês aí? Se existe isso aí na cidade de vocês, caldo de cana, comenta aí. Daqui a pouco a gente volta rapaziada. Rapaziada, após a pausa aí rapaziada do caldo de cana, o cajadinho já tá aqui ó. E a gente já arrumou outro funcionário aqui também ó. Comenta o nome parceiro, fala aí. Comenta o nome parceiro, fala aí. Pera aí, a gente vai botar um apelido em tuves. Tá aliás que eu sou bom né, cajadinho, os apelidos né, pirra? É uma cirílio mano, o carrossel mano. Cirilo do Grau, pronto, do carrossel Cirilo. Demorou? Demorou? Que moral é o parceiro. Aí é Cirilo do Grau aí ó. Cirilo limpa a bengala. Rapaziada, eu fechei uma parceria nova aí com o cara que vende água, tá ligado? Quem quiser comprar uma água aí ó, fala com ele. Fala com ele aí. Quanto é legal, quanto é água aí? Quanto, vinte e quantas. Tá água cara, dá a pé. Água, água do esgoto desse preço ainda, pera aí pô. Fim da peste. É só me ganhar, vai o cima da Santa Clara, ele que vem com ouro lá ó. A gente vai tirar a balança aí, rapaziada, da CGzinha. Se você olhar direitinho, ela tá meio empenada ó, tá vendo? Tá troncha. E a gente vai colocar a balança da 150 que Cirilo do Grau tá lavando ali ó. Alô Cirilo. Representa meu parceiro. Marcha no trampo, se embora. É nóis meu pai. Alô. Se embora, daqui a pouco a gente volta aí. E aí Cajazinho, marcha. Posso tirar ela agora fora? Tira meu parceiro. Posso tirar ela fora? Vai, tira cachorro. Tira. Ó o outro aí, chegou. E aí Cajazinho, qual é teu problema aí parceiro? Fala aí pra gente resolver agora, vai. Essa moto não... Eita filho da peste. Ó rapaziada, ó como tava empenada mano, ó. Empenadíssimo, ó pra ir. Brincadeira Cajazinho. Filho da peste. E aí Gugu, vai dar de boa aí mano, de primeira ou vai ter que adaptar? O que? Chicleta. Vai, fala aí filha, tem que fazer o que pra botar a balança da 150 na CG85. O problema é que essa balança aí lá não tem pra dar, né? Mas tu não vai levar ninguém na garupa. Eu boto um bacalhau. É, e agora nem ó. Fora isso nada, só trocar o bacalhau mesmo. Ela encaixa assim de boa. Encha não? Olha aí que encaixa. E aí Cajazinho, e aí Cajazinho. Ó, a gente contratou mais um funcionário aqui, Gustavo, agora. De limpeza? É, Cirilo do Grau. Tá ali a Cirilo de carrocel. Olha aí, ó. Dá um sorriso aí Cirilo pra galera, amor. Olha lá, o viagem estourou, viz. Funcionário da limpeza. Agora tem alguma peça lá pra dar um talento? Se tiver, aproveita que ele tá no gás, viz. Aquelas duas motos de trilha, tá cheio de barro, desde domingo ali. Ô, beleza. Vamos embora, macho. Daqui a pouco a gente volta. E aí, rapaziada, parece que deu ruim aqui, hein? E aí, Gugu? Deu zica, hein, pai? Iago Produções. O quadro é mais largo do que a balança da 150. A gente vai ter que torar um pedacinho do quadro pra poder encaixar. Mas comigo não tem, não, não tem amorzinho, não. É macho no trampo, simbora. Olha aí, Gustavo Motos veio aqui fazer um tacógrafo pra quimioto do Camper Terrace. Ele tá tirando a medida exata aí pra ver se vai dar certo, se não vai. E aí, tá? Os milímetros de reloco. Mágico. Brincadeira. Vai torar a minha corrente, hein, pô? Filho da peste. Mora. Filho da cara, olha lá. Pega aí, Gustavo, esse pedacinho que caiu, boy. Que tá bem geladinho, tá bem geladinho. Pega lá. Brincadeira, filho da peste. Lascou, lascou. É, tá bronca aqui pra montar essa moto. Ela vai sair hoje, não é possível não. Bora. É, rapaziada, deu ruim, mano. Como eu disse pra vocês ontem, não deu pra encerrar o vídeo, tá ligado? Porque a gente ficou até tarde tentando mexer. E olha como ela ficou aqui a moto, ó. Tá toda desmontada. Tá toda desmontada, mas pelo visto aqui deu errado, tá ligado? A adaptação que a gente ia fazer na balança. Olha a captação que a gente ia fazer na balança, a gente ficou até errado, tá ligado? A gente tirou aqueles amortecidors, botou o amortecidor da 160. E vai ter que fazer outro trampo aqui, ó. E vai ter que fazer outro trampo aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. A gente cortou aqui o quadro, tá ligado? Olha o que a gente fez. A gente botou aquela buchinha aqui dentro e deu um espinho de solda que é pra ela não rodar, tá ligado? E olha como ficou aqui, ó. E a gente tá vendo aqui o que vai ser feito pra gente poder manter a balança da 160, tá ligado? Por quê? A balança da 160, ela vai deixar a moto mais larga pra trás. Isso pra dar uma acelerada mais forte, ela é melhor, tá ligado? Ih. Ih, rapaziada, a gente teve que cortar o vídeo aqui. Mas como eu tava falando, a balança da 160, ela é mais larga, tá ligado? Vai deixar a moto mais larga. Então pra dar uma acelerada, ela vai ficar melhor. E aí, Cucu? Deu certo aí, meu nego? Tenho que fazer uma adaptação a isso. Outra? Outra por cima de outra. Tá, porra. Então é isso, rapaziada. Deu ruim, tá ligado? Então vamos meter marcha aí pra gente ver se a gente consegue concluir ela pra estar mostrando aí pra vocês ela pronta, beleza? Domingo a gente vai estar levando ela aí lá pra Santa Cruz do Capibaribe. E a gente tem que trabalhar aí contra o tempo pra deixar ela 100% pronta pra vocês, beleza? Então vamos embora, marcha no trampo. E esse foi o vídeozão de hoje aí. Quem gostou, dá um salve. É o Fresca. Olha lá. Marcha, quem tiver... Quem tiver alguma ideia aí, rapaziada, de... A galera que manja aí nessas montadinhas aí, mano. Quem tiver alguma ideia, tipo, a gente já cortou o quadro, tá ligado? Então, quem tiver alguma ideia do que fazer, mano. Dá uma atenção aí pra gente deixar ela bala 100%. E agora a bicha vai ficar pelo. Vamos tentar mais uma vez aqui, ó. E marcha no trampo. Que o trampo não para. Então é isso aí, rapaziada. Deu ruim, mas vai dar certo. Vamos embora, que é marcha no progresso. Valeu. Fui. You should take it slow. Tchau. 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 Tchau.